Oi gente, Chicago Fire retorna aí no dia 19 para o seu último episódio antes do recesso e eu vim aqui falar pra vocês o que nós sabemos sobre esse episódio da próxima quarta, dia 19 que vai passar aí na NBC às 21 horas. E no próximo episódio 12, Bolden, Estela e Severide estarão trabalhando juntos aí para tentar ajudar um outro bombeiro. É, pra quem gosta aí de Estela Aride, né, vão ver aí Severide e Estela trabalhando juntos. O casalzinho vai aparecer muito nesse episódio 12 da próxima quarta-feira. Também veremos aí nesse episódio 12 que Herman, Herman conhece um jovem, um jovem lá na academia e que ele é um jovem aí com a visão, digamos assim, encantadora e que vai impressionar o nosso conselheiro do quartel 51. Além disso, vamos ver no próximo episódio que o assunto que vai dominar aí entre os bombeiros todos estão aí super animados com o assunto da tradicional gala. Gala Anual dos Batalhões de Chicago. Essas são as novidades aí que teremos aí no próximo episódio da próxima quarta-feira, dia 19. O episódio 12 da temporada 10 de Chicago Fire. Mais novidades eu volto aqui pra falar pra vocês. Valeu? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.